Hoje no Saber Direito, o assunto é direito do seguro. Quem te explica tudo sobre a matéria é o advogado especialista no tema Maurício Silveira. No curso ele ensina as noções elementares, a estrutura econômica do seguro e a legislação da matéria. Tudo isso e muito mais agora no Saber Direito. Olá, nós estamos de volta com o Saber Direito. Hoje na nossa segunda aula sobre o contrato de seguro, eu sou Maurício Silveira. E falávamos ontem a respeito da estrutura do contrato de seguro. Em primeiro, falávamos da relação entre segurado e seguradora como uma relação de garantia, onde o segurador garante o legítimo interesse do segurado em relação a bens ou pessoas. E hoje nós vamos falar um pouco da estrutura econômica que está por detrás do contrato de seguro. Porque ela também é essencial de ser conhecida até para que a gente possa saber quais os papéis efetivamente desempenhados por cada um dos atores que estão envolvidos na relação de seguro. Pois muito bem, nós falávamos que o segurador presta garantia desde o momento em que o contrato é celebrado. E que somente, em algumas hipóteses, ele pagará a indenização. Mas que para todos os segurados, esta garantia está sendo prestada. Essa estrutura econômica que nós trataremos hoje, ela evidencia isso. Ela mostra como é que essa operação é realizada. Como que o segurador deve fazer para estruturar essa obrigação de garantia. Muito bem, vamos, para compreender bem isso que nós estamos dizendo, vamos pensar numa relação simples. Imagine um grupo de pessoas sujeitas ao mesmo risco, sujeita a riscos semelhantes. Então, vamos imaginar aí um grupo de pessoas que frequente um mesmo lugar todos os dias durante o período de um ano. Uma escola, por exemplo, uma faculdade. E que essas pessoas possuam carro e que utilizem o carro para o seu dia a dia e para ir para esse local. Muito bem, elas poderiam, em um determinado momento, identificar que todas elas estão sujeitas a riscos semelhantes na sua relação de interesse com os seus veículos. E poderiam chegar à seguinte conclusão. Olha, nós percebemos, observando os anos anteriores, as experiências anteriores, que nós podemos, nesse grupo, estar sujeitos à ocorrência desses riscos. Que acidentes aconteçam com os nossos carros e que nós tenhamos perdas. E poderiam resolver, em função disso, criar uma poupança comum da qual eles tirassem os valores para o pagamento das indenizações correspondentes às perdas que essas pessoas tivessem. Então, observe. Este grupo de pessoas poderia constituir um fundo comum, constituir uma poupança destinada ao pagamento das indenizações correspondentes aos acidentes e às perdas que esses acidentes gerassem a cada uma delas. Muito bem. Imaginemos agora que algum desses indivíduos fosse o gestor desta conta. fosse aquele que recebesse as contribuições de cada um e que administrasse essa conta. Certamente, este indivíduo seria cobrado pelos demais para que ele fizesse a melhor gestão possível desta conta comum. O interesse de cada um daqueles indivíduos seria pela preservação da saúde daquele fundo. Seria pela preservação da saúde econômica daquela poupança que serviria para o pagamento das indenizações. Caso este indivíduo viesse a pagar valores que não fossem devidos, ele seria cobrado por todos, porque havia um interesse comum dessas pessoas em que aquele dinheiro, aquela conta fosse bem administrada. Muito bem, nós estamos usando esse exemplo, até banal, para falar um pouco sobre a estrutura econômica do contrato de seguro. Há uma percepção, e que muitas vezes acontece e é equivocada, de que o contrato de seguro acontece entre o segurador e um segurado. Não é isso que acontece. Só existe seguro quando há uma relação entre uma seguradora e uma coletividade de indivíduos sujeitos a riscos semelhantes. A relação entre um segurador e um único segurado é uma abstração que se faz para se possibilitar que essa contratação aconteça. Mas, quando eu faço seguro com uma companhia seguradora, eu, na verdade, estou dando uma contribuição para que o dinheiro que eu estou pagando vá para um fundo comum do qual a seguradora vai retirar o valor das indenizações. A seguradora, ela é um administrador profissional deste fundo. Agora, seria natural que houvesse a seguinte pergunta. Como é que o segurador sabe que valor será necessário para manter nesta poupança caso ele precise, ou para que ele faça frente às indenizações que ele terá que prestar? É uma pergunta interessante e uma pergunta que é respondida através de uma área específica da ciência chamada ciências atuariais, que estuda com profundidade as probabilidades até encontrar esta equação que permita saber quais valores são necessários para a formação de um monte comum do qual sairão indenizações para aqueles que vierem a sofrer acidentes. Então, veja, ninguém tem como saber quando ou se acontecerá um acidente com um determinado indivíduo. Isso não tem como se saber. Agora, quando nós estamos diante de uma coletividade de indivíduos sujeitos a risco similar, este estudo de probabilidades e estatísticas permite que se identifique quantos por cento terão acidentes, quais serão as perdas que ocorrerão e quanto, portanto, será necessário se guardar para a proteção de todo este grupo. Esta análise que se faz sobre esse conjunto de indivíduos sujeitos a riscos semelhantes é a estrutura, é a base econômica da qual sai o contrato de seguro. O segurador, então, é esse administrador profissional que vai realizar as atividades econômicas necessárias para a proteção, para a preservação daquele monte, a fim de que, chegado ao final do contrato de seguro, ele tenha prestado todas as indenizações devidas e ainda exista a possibilidade da sua remuneração como profissional. Eu poderia dizer, então, que a formação deste monte comum, a formação desta poupança, ela passa pelo valor necessário para o pagamento das indenizações que serão devidas aos segurados, ela passa pelos custos administrativos da manutenção dessa estrutura e pelo lucro do segurador. do empresário. Essa equação permite que se saiba quais são os valores que serão necessários de se estruturar para o pagamento das indenizações. Agora, veja, há uma decorrência muito importante disso que nós estamos falando. Aliás, há algumas consequências muito importantes disso que nós estamos falando. Porque, muitas vezes, o segurador é identificado puramente como agente financeiro que realiza uma atividade qualquer. E isso não é verdade. O segurador, ele é o gestor de interesses transindividuais. Quando o segurador presta indenização a um segurado, ele, na verdade, está atingindo o interesse de toda essa coletividade. Existe um interesse de cada segurado na preservação da saúde econômica desse fundo. E como acontece a preservação dessa saúde econômica? O segurador precisa, primeiro, estar sob rígido controle do poder público. Então, a atividade seguradora é, essencialmente, uma atividade controlada. O poder público deve exercer controle sobre a atividade seguradora, para quê? Para que haja a preservação dos interesses transindividuais que estão envolvidos nessa relação. Como acontece, por exemplo, com os bancos. Mas, muitas vezes, nós percebemos que não só o segurador não se comporta como esse gestor de interesses transindividuais, como também os segurados não se comportam como componentes de um grupo maior e que precisa ser protegido não só na sua individualidade, mas nesse coletivo. Nós vemos, por exemplo, em determinadas demandas, que um segurado, ou mesmo a sociedade, de um modo geral, vê na demanda de um segurado contra uma seguradora, quando ele, por exemplo, recebe uma indenização que é, muitas vezes, superior à perda que ele teve, como, ah, tudo bem, na verdade, o que aconteceu é a disputa de um pequeno indivíduo, de um consumidor, contra uma grande seguradora, contra uma empresa de um grupo financeiro. Na verdade, quando acontece de um segurado receber uma indenização que não é devida, o que está sendo lesado é o interesse desta coletividade de indivíduos que formaram um valor, uma poupança comum da qual saem as indenizações. E aí, me perguntarão, o que vai acontecer se, por exemplo, chegar um momento em que se perceba que esses valores que são recolhidos dos segurados não estão sendo suficientes? Vai se aumentar o valor do prêmio. Então, muitas vezes, eu, num momento seguinte de renovação, por exemplo, do meu contrato, vou pagar mais do que pagava anteriormente, por quê? Por uma má gestão que está sendo feita no contrato de seguro. E essa má gestão vem, muitas vezes, do pagamento de indenizações que não seriam devidas. Ou do pagamento de indenizações em valores superiores àqueles que seriam devidos. Então, é muito importante que se compreenda nessa lógica que nós nos referimos a função que o segurador exerce. O segurador é alguém que protege os interesses de uma coletividade e assim deve se comportar. O segurado também é alguém que integra uma coletividade e assim deve se comportar. Quando nós nos deparamos com um cenário, vou dar um mero exemplo, um cenário onde um segurado que teve um acidente com um automóvel, ao levar o seu carro numa concessionária ou numa funilaria, ele percebe, ah, eu posso dizer que aquela outra batida que eu havia dado, aquele outro estrago que aconteceu, está inserido no contexto desse acidente, para que eu possa receber a indenização da seguradora também em relação a esse outro. Quando ele age dessa forma, ele está, na verdade, agindo contra, não o segurador, mas essa coletividade de indivíduos que terá um prejuízo na gestão desse interesse comum, desse fundo comum formado pela coletividade de segurados. Mas vamos ouvir uma pergunta que vem dos nossos alunos. Eu gostaria de saber no que consiste a chamada Lei dos Grandes Números. Muito interessante a pergunta, porque muitos já devem ter ouvido falar nessa expressão sem saber do que se trata. A Lei dos Grandes Números é justamente esta que permite que, analisado uma coletividade de indivíduos sujeitos ao mesmo risco, se possam realizar cálculos que permitam saber quanto é necessário para indenizá-los. Então, como eu mencionava anteriormente, respondendo a pergunta do aluno, eu não tenho como saber individualmente se eu terei um acidente esse ano com o meu veículo. Se neste ano eu vou ter um evento que atinja a minha residência ou a minha empresa ou algo desse tipo. Mas eu sei que se eu tiver um conjunto de residências sujeitas a riscos similares, elas vão poder, através da análise matemática atuarial, que se estrutura em torno da Lei dos Grandes Números, saber que nesta coletividade, x% terão acidentes. Que tantos terão perda completa, outros terão perda parcial. E que, em função disso, nós vamos ter a necessidade da formação de um determinado fundo do qual sairão as indenizações. Isso, inclusive, tem implicações no contrato quando a seguradora, por exemplo, obriga que o segurado, ao contratar, vamos pegar como exemplo também, o seguro de uma residência, que o segurado, ele informe o valor que está ali em risco. Ou, no seguro de uma empresa, que ele informe quais são os valores em risco. E o que acontece se o segurado não informa adequadamente o qual o valor em risco? Ele está produzindo alterações na estrutura matemática de formação do seguro. E, consequentemente, isso terá que refletir, e no caso específico, reflete na aplicação do que se denomina de rateio, onde o segurado se responsabiliza, vamos dizer assim, por um percentual da indenização correspondente àquilo que ele omitiu e que não foi considerado pela seguradora na formação do seu prêmio. Isso por quê? Porque, se a seguradora está considerando um determinado valor em risco, e, na verdade, o que há é um valor muito maior, se eu tiver um sinistro que atingiria uma parte menor deste interesse, ela vai representar para o segurador algo muito maior e vai desestabilizar esta relação matemática a que nós nos referimos. Então, existe a necessidade de que a gente preste informações ao segurador que permitam a ele a estruturação dessa poupança de modo adequado. Da mesma forma, nós mencionávamos a necessidade de um rigoroso controle do Estado sobre a atividade que o segurador realiza, porque, justamente, o Estado, ao fazer isso, está protegendo os interesses de toda essa coletividade. Essas são características do contrato de seguro que nós, muitas vezes, não estamos atentos e que são essenciais para que a gente compreenda. Há um fator que também é muito importante. Isso tudo que nós estamos dizendo, isso diz respeito a como o contrato de seguro deve ser estruturado, não necessariamente como ele é estruturado na prática. Infelizmente, o que nós percebemos é que, muitas vezes, as seguradoras acabam se afastando também desses conceitos. Muitas vezes, os valores que são cobrados são aqueles valores possíveis no mercado, muitas vezes, para a obtenção de um lucro maior. Então, nós já estamos fugindo da lógica atuarial que deveria estar por detrás do contrato de seguro. E isso é muito ruim. Eu relembro o que falávamos na aula passada sobre a função importantíssima que o seguro exerce na sociedade. Ele é uma resposta que a sociedade pede do direito para um problema que é o da preservação dos bens, a preservação dos interesses, a preservação do patrimônio, a possibilidade de indenização em casos de acidentes. Isso é absolutamente essencial para o desenvolvimento saudável da sociedade. Falávamos, inclusive, também da questão relativa à modernidade. Todos nós queremos que a sociedade evolua, que a sociedade se desenvolva tecnologicamente, mas isso importa em riscos. Então, é muito importante que a gente saiba exatamente como estão sendo cuidadas essas questões que permitem que, de um modo saudável, nós tenhamos mecanismos para nos proteger na hipótese de termos danos decorrentes de acidentes. E, como eu mencionava, a realidade prática acaba não sendo exatamente essa. Infelizmente, o comportamento que vão tendo, tanto os segurados, que acreditam que podem tirar vantagem do contrato de seguro, quanto de seguradores que restringem cada vez mais a gama de riscos que eles teriam que garantir para obter um lucro maior dessa atividade, vão contra tudo isso que nós estamos mencionando. E, como normalmente o telespectador é um operador do direito ou um estudante do direito, é muito importante que ele tenha essa leitura até para que se possa, aos poucos, irmos modificando essa realidade. Para o desenvolvimento da nossa sociedade, é absolutamente essencial que se estabeleçam relações saudáveis entre segurado e segurador. Me recordo aqui que, há não muito tempo, houve um congresso para a discussão de um tema muitíssimo importante, que é o dos seguros ambientais. E, imaginem, agora, infelizmente, nós tivemos há pouco tempo um enorme sinistro ambiental no Brasil, onde o rompimento de uma barragem de rejeitos fez com que toda uma enorme região fosse inundada por lama tóxica. Imaginem as consequências que isso gera para a população diretamente atingida, para a população indiretamente atingida, para o meio ambiente, para a preservação dos rios, para a preservação de todo o ecossistema que foi atingido. É fundamental que o seguro traga respostas para essas questões da sociedade. Como é que nós vamos enfrentar acidentes como esse, que acontecem? Acontecem, muitas vezes, porque são decorrências de atividades de risco e acontecem, outras vezes, pela irresponsabilidade dos gestores. Mas o fato é que acontecem e continuarão acontecendo. Por isso que nós precisamos ter estruturas econômicas que sejam saudáveis, que sejam bem administradas e que permitam que a gente faça frente a essas questões. Essa é, essencialmente, a atividade do seguro. Agora, há uma pergunta que poderia surgir, que é a seguinte. Vamos imaginar que uma grande empresa que tenha uma atividade que pode gerar acidentes com consequências danosas muito grandes, faça seguro com uma determinada companhia seguradora. E essa companhia seguradora, então, garanta a essa empresa que ela pode desenvolver com naturalidade a sua atividade, porque caso venha a ocorrer acidentes, ela será indenizada. Então, essa empresa, ela sabe que, embora tenha riscos muito expressivos, que, embora ela lide com situações de risco muito grandes e que possa ter acidentes com consequências danosas muito grandes, ela está tranquila porque ela está garantida pelo contrato de seguro. E, ainda que ela tenha que prestar milhões ou bilhões, às vezes, de indenização, ela poderá fazer frente a isso através do seguro. Utilizando o nosso exemplo, as empresas que estão diretamente ou indiretamente relacionadas a esse acidente ambiental que tivemos recentemente no Brasil. Imagine que essas empresas possuam seguros com valores expressivos, com valores elevados, justamente para poder fazer frente às indenizações bilionárias que terão que prestar àqueles que foram atingidos. Nós poderíamos pensar o seguinte, bom, mas se essas empresas não tiverem patrimônio, não tinham patrimônio suficiente para fazer frente a indenizações, por isso contrataram o seguro, se elas poderiam ter prejuízos enormes e que até levassem à inviabilidade da sua atividade, no caso de terem que prestar indenizações, quando elas fazem o seguro e a seguradora passa a ter que prestar essas indenizações, pode a seguradora, agora, ficar sujeita à quebra, ficar sujeita a não ter o patrimônio necessário para fazer frente a essas indenizações. Então, nós só mudaríamos o nome daquela empresa que viria a ter consequências graves de um acidente. Deixa de ser o agente que está ali, que é o segurado, e passa a ser a seguradora. Por que isso não acontece? Porque como é que essa estruturação econômica do seguro possibilita que indenizações sejam prestadas sem que economias individuais sejam destruídas? Vou dar também um exemplo prático. Nós tivemos há alguns anos aquele atentado nos Estados Unidos que destruiu, num só momento, as duas maiores torres de prédios do mundo com perdas, podem se imaginar, bilionárias. Empresas inteiras perderam, não só a sua sede, como seus executivos, seus documentos, seu patrimônio em si. Como faz o seguro que, nesse caso, por exemplo, prestou indenizações aos bilhões e ninguém ouviu falar da quebra de seguradores? Ninguém ouviu falar de uma desestabilização econômica do mercado de seguros? Então, a pergunta que surgiria seria, bom, como é que o seguro se estrutura nessa lógica que nós falávamos para poder fazer frente a essa necessidade? Então, vejam só. O segurador, isoladamente, ele tem um valor, um limite que ele pode garantir. Até esse limite, ele garante. A partir daí, não é permitido a ele, individualmente ou isoladamente, prestar a garantia. Esses limites, quem estabelece é o poder público. Pois, muito bem. Um segurador, quando vai garantir um risco expressivo, seja ele de um único segurado ou de um grupo de segurados, esse segurador garante um pedaço deste risco dentro dos limites que lhe são estabelecidos e ele passa adiante contratando ele, o seguro, para o seu risco, que nós denominamos de resseguro. Então, o segurador, ele fica com um pedaço deste risco e transfere para outras empresas de seguro o restante do risco. Estas outras empresas também têm limites. Então, o que acaba acontecendo? Elas ficam com um pedaço e passam adiante. de modo que, quando nós vamos analisar o seguro que foi contratado por uma determinada empresa, ele está estruturado em um número enorme de companhias seguradoras numa lógica de seguro, resseguro e retrocessão, que são nomes que não vêm ao caso, que estão relacionados à técnica do seguro, mas numa cadeia de seguradores que ao final vão ser chamados cada um a pagar um pedaço da indenização correspondente ao prêmio que recebeu, para que, unindo todas essas indenizações, possa o segurado receber o valor devido, sem que economias individuais tenham sido destruídas. Então, essa lógica que nós denominamos de pulverização de riscos, ela possibilita que o seguro preste essa função essencial para a sociedade, que é a de indenizar os indivíduos que tenham sofrido acidentes, ainda que em valores muito expressivos, ainda que num cenário que uma asseguradora individualmente jamais conseguiria, arcar, sem que economias sejam destruídas. Vejam que é um mecanismo absolutamente importante. Ele é mais, ele é essencial para o desenvolvimento da nossa sociedade. Por isso, a enorme importância que existe de nós tratarmos o seguro com o cuidado que ele merece. Mas nós temos uma pergunta a mais dos nossos alunos. Queria saber como se dá em linhas gerais a formação do prêmio. Ok. Então, o prêmio é o valor que o segurado paga para a obtenção da garantia. Tem uma particularidade que nós precisamos compreender e que não é exatamente o que deveria ser. O segurador ou o contrato de seguro, ele tem denominações que muitas vezes nós, leigos, não compreendemos. Até muitas vezes são utilizadas expressões que no dia a dia tem outra conotação e o prêmio é uma delas. Então, às vezes, a gente ouve falar, eu vou pagar o prêmio ou receber o prêmio e a impressão que dá é que alguém está sendo premiado. E não, o prêmio é o valor que o segurado paga para o segurador para a obtenção da garantia. Então, na linha daquilo que nós vínhamos mencionando, o segurador realiza cálculos atuariais para saber qual o valor necessário naquele conjunto de segurados qual o valor que ele deve obter de cada segurado para a formação dessa poupança comum a fim de que no final do período de vigência do contrato tenham sido prestadas todas as indenizações e ainda sido custeados as atividades administrativas para a manutenção do seguro e ainda obtido o lucro da seguradora. Em cima deste cálculo ele chega à conclusão do valor necessário e este valor é então dividido para os segurados. É isso que se denomina prêmio o valor que este segurado pagará. Nesse contexto que nós mencionávamos é interessante irmos um pouco além na lógica da pulverização de riscos porque isso é muito importante que você que está nos ouvindo compreenda para bem entender o contrato de seguro. Uma seguradora garante o risco ou os riscos incidentes sobre o interesse do segurado. Ela estabelece uma relação contratual com este segurado. Esta relação no entanto é uma relação que integra um conjunto de outras relações deste segurador com segurados sujeitos a riscos similares para a formação do monte comum de onde sairão as indenizações. A relação que existe jurídica é entre o segurado e a seguradora ou muitas vezes entre o segurado e um grupo de seguradoras. Quando isso acontece acontece naquilo que nós denominamos de co-seguro. O que é o co-seguro? O co-seguro acontece quando a garantia dos interesses de um segurado é feita por mais de um segurador. E aí no caso do co-seguro o segurado mantém relação jurídica com cada um desses seguradores. Cada um deles vai garantir um pedaço do risco e consequentemente receber um pedaço do prêmio. Quando e se acontecer um acidente que gere indenização então esses co-seguradores vão se unir cada um pagará o valor correspondente à indenização devida por ele e este valor somado vai ser entregue ao segurado vai ser a indenização que ele vai receber. Perceba no co-seguro eu segurado mantenho relação jurídica com cada um dos co-seguradores eles estão nomeados no meu contrato se eu for lá e pegar a pólice ela vai estar identificada como um ele vai estar identificado como um co-seguro o nome de cada uma das co-seguradoras e o percentual do risco que elas estão garantindo há até uma questão que muitas vezes surge em relação a isso que é bom eu segurado me relaciono com cada uma dessas seguradoras quanto a isso não há dúvida mas existe alguma delas que represente as demais para efeito prático na relação comigo sim é o que se denomina de seguradora líder para que eu não tenha que o tempo todo estar tratando com diversas seguradoras embora exista uma relação jurídica envolvendo todas elas eu me relaciono formalmente com uma que é a denominada seguradora líder é ela que vai recolher o prêmio e entregar para as demais é ela que se o caso vai recolher os valores correspondentes às indenizações e vai pagar ao segurado então esta seguradora líder representa a própria lei o código civil prevê isso ela representa as co-seguradoras para todos os efeitos inclusive judicialmente há muitas vezes ações do segurado contra a seguradora líder na qualidade de representante de todas as co-seguradoras então ela vai representar as demais e que se tiverem cada uma delas interesse em vir para o processo elas então virão na qualidade de assistentes da seguradora líder mas a seguradora líder ela tem autonomia para representar todas as demais co-seguradoras perante o segurado então vejam esta é a relação direta do segurado com a seguradora e com as co-seguradoras mas como nós vimos o seguro não se estrutura e nem poderia se estruturar somente em torno desta relação porque seria simplesmente transferir um risco muitas vezes insuportável economicamente para uma empresa para outra empresa ou para um conjunto de empresas que poderiam elas também não conseguir fazer frente às indenizações que fossem necessárias então para que a gente mantenha a estrutura econômica saudável necessária para que o contrato de seguro exista nós temos que ter este outro mecanismo que é denominado resseguro e no resseguro perceba bem porque isso é um ponto importante o segurado não mantém relação jurídica com a resseguradora quem tem relação jurídica com a resseguradora é a seguradora então eu tenho relação jurídica com a seguradora e ela com o ressegurador o ressegurador não garante o meu risco o segurador garante o risco da seguradora da atividade da seguradora e através deste mecanismo estruturado no contrato de resseguro nós temos aquilo que mencionamos que é a pulverização dos riscos um risco expressivo ele vai ser pulverizado de modo que muitas e quando eu digo muitas são muitas mesmo tem situações em que eu tenho dezenas de resseguradores garantindo o pagamento ao final da indenização para um segurado em grandes corporações em grandes riscos isso acontece com muita frequência mas o segurado não mantém relação jurídica com a resseguradora a resseguradora mantém relação jurídica com a seguradora há algumas questões que podem surgir a depender das informações ou da experiência que você em casa possua e que é importante esclarecer por exemplo há grandes corporações que quando vão contratar seguro elas sabem que ocorrerá esse mecanismo de pulverização de riscos através do resseguro e que o valor que vai ser cobrado por essas resseguradoras vai ser essencial na formação do prêmio aquele valor que a sua seguradora lhe passará como o valor necessário para garantia do seu risco vai estar diretamente impactado pelo valor que cobrará cada uma dessas resseguradoras então essas grandes corporações sabendo disso contratam muitas vezes profissionais que no momento em que elas vão renovar o seu seguro esses profissionais saem mundo afora vendendo o seu risco para possibilitar que grandes resseguradoras garantam esse risco a asseguradora com a qual essa corporação vai contratar então ele já chega para essa asseguradora com uma estruturação de resseguro formada porque isso é importante na formação do valor do prêmio mas isso não significa que ele mantenha relação jurídica com esses resseguradores no momento em que for existir por exemplo uma discussão a respeito do contrato de seguro das obrigações da seguradora ela vai acontecer entre o segurado e a seguradora esta sig se quiser vai envolver o seu ressegurador mas por força da relação que ela mantém não que o segurado mantém um outro momento em que muitas vezes surge essa questão é o momento em que acontece um acidente porque quando acontece um acidente nasce para a seguradora tanto um poder quanto um dever de fazer o que nós denominamos de regulação do sinistro e o que é a regulação do sinistro a regulação do sinistro é a análise que a seguradora fará seja por profissionais que são contratar ou que são do seu quadro de funcionários seja por empresas especializadas é a análise que a seguradora fará das causas das consequências daquele acidente para identificar se se trata ou não de um evento garantido pelo contrato de seguro isso se chama regulação do sinistro e a regulação do sinistro ela conclui termina com o que nós chamamos de liquidação do sinistro que é a quantificação da indenização que será prestada e aí como são muitas vezes os resseguradores que serão chamados pela seguradora para pagar a parte correspondente a eles que gerará a indenização final a ser paga ao segurado esses resseguradores têm especial interesse sobre a regulação do sinistro querem entender as causas as consequências do evento que aconteceu então muitas vezes eu estou diante de um acidente que está sendo regulado por empresas que foram contratadas por resseguradores com os quais eu não tenho relação nenhuma muitas vezes nem sei que existem mas é algo que acaba acontecendo como decorrência dessa estruturação que aqui nós nos referimos e que é absolutamente essencial que é a estruturação econômica do contrato de seguro ao fim e ao cabo o contrato de seguro só existe em razão disso ele só existe porque é possível através de cálculos matemáticos e desta operação financeira promover a pulverização de riscos então indenizações expressivas elas podem ser prestadas sem que nenhuma nenhum segurado e nem as seguradoras sofram consequências danosas que sejam a elas insuportáveis essa é a lógica essa é a é o a estrutura que está por detrás do seguro e que é muito importante que a gente compreenda até para entender quais são os direitos ali envolvidos mas nós temos mais uma pergunta agora e que vamos responder queria saber por que razão mesmo em casos de grandes sinistros as indenizações securitárias são pagas sem que ocorram quebras de seguradoras ok então essa dúvida é uma dúvida comum e que nós está diretamente relacionada a isso que nós tratávamos como é que o contrato de seguro consegue fazer frente a essas questões porque nós estamos acostumados a lidar muitas vezes com seguros de menor valor com seguros que uma companhia seguradora tem plenas condições de fazer frente a indenização sem que isso gere maiores consequências mas nós não podemos nos esquecer que existem grandes corporações que estão envolvidas com atividades que geram riscos gigantescos eu mencionava na aula anterior a questão por exemplo de companhias aéreas eu mencionava a questão do nosso acidente aqui ambiental nós temos a possibilidade muitas vezes da ocorrência de eventos da natureza com consequências muito gravosas nós temos situações como aquela que mencionei também há pouco ocorrida nos Estados Unidos com as torres do World Trade Center a a sociedade está sujeita e quanto mais complexa a sociedade mais sujeita a isso ela está há riscos muitas vezes gigantescos e não é interessante para nós que primeiro aquelas pessoas que forem atingidas por esse acidente não possam ser indenizadas porque é importante que indenizações sejam pagas não é interessante para a sociedade que empresas venham a quebrar em razão de um acidente porque nós não queremos empresas quebrando nós queremos uma economia saudável não é interessante para nós também que uma seguradora garanta o risco e ao invés do segurado quebrar agora quebra a seguradora também não é isso que se deseja então o que me parece muito importante de ser aqui tratado é essa importância fundamental do contrato de seguro na sociedade porque ele é que garantirá e é hoje o mecanismo mais estruturado para essa finalidade é ele que garantirá a possibilidade de nós enfrentarmos o futuro de nós olharmos para o desenvolvimento tecnológico sem receio que nós possamos ter um cenário em que os riscos possam acontecer porque eles são inerentes à vida em sociedade mas as indenizações correspondentes sejam prestadas e aí a pergunta do nosso aluno pois muito bem como é que pode acontecer de um seguro gerar indenizações milionárias às vezes de dezenas centenas de milhões ou às vezes até de bilhão sem que isso abalhe a estrutura econômica da seguradora era justamente sobre o que nós falávamos essa pulverização de riscos que é possibilitada através desta operação financeira a que nós nos referimos então voltando para a origem da nossa da nossa conversa não é possível pensar no contrato de seguro como a relação de um segurado com uma seguradora quando eu olho para aquele papel para a pólice e identifico o nome lá do segurado e da seguradora e existe de fato uma relação jurídica entre eles esta relação jurídica ela é integrante de um conjunto de relações que somente em conjunto possibilitam com a utilização da lei dos grandes números que nós explicamos no início da nossa aula que se promova a formação deste fundo do qual sairão as indenizações agora isso só não adianta existe a necessidade de se distribuir o risco a fim de que a indenização possa ser paga também sem o comprometimento econômico da seguradora então esta pulverização de riscos é feita fundamentalmente através do co-seguro que resumindo novamente a você é a relação que um segurado tem com várias seguradoras onde cada uma delas vai garantir um pedaço do risco e receber um pedaço do prêmio para que ao final a soma do que elas vão pagar corresponda à indenização agora também o co-seguro não possibilita sozinho que aconteça essa pulverização de riscos do modo como ela precisa acontecer então a seguradora contrata o seu próprio seguro numa relação que nós denominamos de resseguro que é grosseiramente falando o seguro da seguradora na relação de resseguro o ressegurador não tem relação jurídica com o segurado o ressegurador tem relação jurídica somente com a seguradora agora este ressegurador também por sua vez vai contratar resseguro do risco dele e é esse conjunto de relações é essa pulverização dos riscos que vai possibilitar que ao final das contas a indenização seja devidamente prestada então tratando especificamente da pergunta do aluno como é que um grande acidente pode permitir que indenizações sejam pagas sem que haja quebra de seguradoras é justamente este mecanismo que nós nos referimos é justamente através da pulverização de riscos que é característica estrutural do contrato de seguro que essa situação é permitida nós chegamos ao final desta aula eu espero que tenha sido possível que você tenha compreendido esta lógica que nós trouxemos estrutural econômica do contrato de seguro e nós na próxima aula vamos dar sequência ao estudo do contrato de seguro tratando de algumas características jurídicas importantes do contrato de seguro para que você se possível ao final dessas cinco aulas possa estar melhor preparado na análise desse contrato tão importante eu aguardo você na próxima aula tem dúvidas sobre o assunto então mande um e-mail para a gente saberdireito arroba stf.jus.br você também pode estudar pela internet acessando o site que aparece aí na sua tela www.tvjustiça.jus.br E aí Legenda Adriana Zanotto